Eu tentei 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 Vem, se tiver uma canta, esquece Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, se tiver uma anâmica, esquece Vem, se tiver uma canta, esquece Vem Vou olhar o lugar e o sol que vem Que não é minha casa, eu, eu, eu